Você recebe alguma verba variável, seja hora extra, adicional noturno, comissão, e não sabia que ela, sim, deve incidir em férias, décimo terceiro, e muito menos sabe calcular ela na sua rescisão? Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Remuneração variável não é só porque ela acaba variando de valor ou de periodicidade, de frequência, é porque ela é um plus ali para o seu salário base. Salário mais verbas salariais compõem a sua remuneração. Se você tem dúvida a respeito do que são as verbas salariais, a gente tem vídeo só sobre isso e é muito interessante você dar uma olhada. Isso influencia completamente nos cálculos desse vídeo. Mas antes de a gente partir ali para a parte da matemática, se inscreva no canal, ative as notificações, faça parte desse projeto lindo que eu tenho tanto orgulho. E o cálculo desse vídeo, ele é focado no que está previsto na lei trabalhista, na CLT, porque tem convenções coletivas que colocam alguns detalhezinhos ali de diferença de categoria para categoria. Vale a pena dar uma olhada, mas de toda forma, a regra e que as convenções coletivas costumam seguir é o que de fato está na lei. Média de adicionais, o que é uma média? É quando você pega algo que varia no tempo, divide por esse tempo para descobrir o quanto seria aquela média. Se num mês você fez 300 reais, no outro 200 e no outro 100, qual que é a média desses três meses? E para isso, você tem que pegar um determinado período, somar tudo o que você recebeu de natureza salarial nesse período, que é o salário mais verbas salariais, é a remuneração, e dividir pela quantidade de meses, anos, o que você tiver ali tentando apurar a média. Sendo assim, se você estiver apurando algo que seja anual, você vai somar tudo dos 12 meses e dividir por 12. Se for semestral, você vai somar dos 6 meses e dividir por 6. E assim vai. Essa é a base de média, que a gente aprende até na escola. Agora nós vamos partir para a legislação trabalhista de fato. E eu separei as 5 principais verbas que usam como base a remuneração que precisa dessa média, desses adicionais. E a primeira delas é a licença maternidade, que toma como base a remuneração. Toda vez que tiver escrito remuneração, você sabe que você precisa aplicar a média. E ela tem como base os 6 meses antes do afastamento. Soma lá a remuneração desses 6, divide por 6, é o valor que você tem que receber durante todo o período ali afastada. O segundo tipo é o auxílio-acidente, acidente do trabalho, que é aquele que você tira quando você sofre um acidente. Caralho, tem uma batida ali. Eita! E aí o empregador te paga os 15 primeiros dias e depois você afasta pelo INSS. Apesar do INSS bancar-lhe o seu salário, a sua remuneração, o depósito do seu FGTS é feito pelo empregador. E aí essa média tem que ser usada como base para saber o quanto ele tem que depositar de FGTS. Se você tem alguma dúvida sobre FGTS e INSS e acaba confundindo, a gente também tem vídeo explicando direitinho. E ele toma como base os 6 últimos meses. Porque apesar de você estar afastado por causa de uma doença, um acidente, se habitualmente você já fazia essas horas extras, você já está acostumado a gastar esse dinheiro. E a empresa, além de estar acostumada a bancar isso para você, ela está com esse fluxo ali normal. Então é como se você estivesse trabalhando ainda a pura média para que deposite o FGTS ali de forma proporcional ao que você fez. E a base é de 6 meses. Então antes do afastamento, faz a mesma coisa que eu expliquei da licença maternidade. Soma a sua remuneração total dos 6, divide por 6, é ali a base do FGTS que a empresa vai ter que depositar. A terceira verba que tem que observar a média é o 13º ou gratificação natalina, como que chama, né? O 13º salário. Ele considera a remuneração. Então, salário mais a média. Que se você trabalha anos na empresa, a gente conta o ano, né? 12 meses. Agora, se você entrou no meio do ano, aí tem que considerar ali as frações exatas. Por exemplo, se você entrou dia 1º de abril, você fez 9 dozeavos de trabalho. Ou seja, 9 meses de um ano de 12 meses você trabalhou. Então você vai ter direito a um 13º de 9 dozeavos. Lembrando aquele detalhe que se você é seguidor, você já pescou, que se o mês tem mais de 15 dias trabalhados, você considera ele na conta. Se não, não. No exemplo que eu dei, a pessoa entrou dia 1º de abril. Ou seja, ela trabalhou, abriu todo, considera ele para a conta. Se ela tivesse entrado dia 20 de abril, por exemplo, ela teria trabalhado apenas 10 dias. Então, não considera abril, ela teria direito a 8 dozeavos, 8 meses. E a base para a média é o período trabalhado. Se você trabalha anos, faz a apuração da sua remuneração nos 12 meses, divide por 12, essa é a média. Agora, se você trabalhou alguns meses, você pega essas verbas variáveis aí, divide pela quantidade de meses, é isso que tem que somar ali o seu salário proporcional também. É só pegar, não precisa fazer separado o que é verba variável e o que é o seu salário. Soma tudo, é remuneração, a base é remuneração. Pega o salário, mas o que foi de verba variável, que totaliza a sua remuneração, e aí você já faz a média de uma vez só. Tem gente que separa esses cálculos e acaba virando um furdúncio, e no fim, acaba dando o mesmo valor. O quarto ponto é o aviso prévio. Se você tem dúvida sobre isso, a gente também tem vídeo completinho, mas é aquela verba que você recebe quando você é demitido para ter um fôlego ali de um mês para conseguir outro emprego. Ela tem como base o seu último salário, mas deve-se somar também a média das verbas variáveis. Então, no último ano de trabalho, a média dessas verbas variáveis, hora extra, adicional noturno e assim vai, tem que ser somado ao valor do seu último salário para você receber de aviso prévio. E agora, o quinto, último e mais delicadinho ponto, que são as férias. A gente tem vários vídeos, inclusive o que mais bomba aqui no canal é ensinando a cálcular as férias. Eu aconselho que você assista para que você entenda o que é período aquisitivo, concessivo. Eu vou acabar dando uma pincelada agora, mas é muito delicado e são detalhes que influenciam em todo o resto. As férias, que é aquilo que você tem direito após um ano de trabalho na empresa, ela... As férias também têm como base a remuneração, que é salário, mas as verbas salariais. Então, você deve pegar o ano do período aquisitivo, ver o que teve de verba variável nesse período, somar tudo das verbas variáveis, tá? Dividir por 12, você tem a média dos adicionais. E soma isso ao salário da época que a pessoa saiu de gozo. Por isso que você não deve somar a remuneração do período de férias, porque você só vai considerar a média dos adicionais do período aquisitivo. Como você pode sair de férias? Um ano depois desse período, o seu salário pode ter aumentado por dissídio, por qualquer outra razão. E é o salário do período do gozo das férias que você deve receber. Mas o adicional é com base no período aquisitivo. Espero não ter ficado confuso. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em deixar nos comentários. Mas então, vamos lá. Salário das férias é aquele do período que você saiu, mais a média dos adicionais que você fez lá no período aquisitivo. E antes de mais nada, se você ficou aí com um ponto de interrogação na cabeça, o Paulo tá deixando a playlist bonitinha pra você maratonar o que são as suas férias. E para o caso de quem é demitido antes de completar um ano do trabalho, não tem direito às férias? Sim, você acaba recebendo ela de forma proporcional, porque o direito de gozar as férias é a partir de um ano do trabalho. Só que se você trabalhou quatro meses, aí vai, você trabalhou numa loja de shopping quatro meses no fim do ano, que é quando bomba, fez hora extra, os quatro meses você tinha lá R$ 1.500 de salário, mais R$ 500 de hora extra. Quando você é mandado embora, você recebe férias proporcionais a esses quatro meses que você teria direito se completasse lá um ano de empresa. Então, quatro dozeavos das suas férias, você tem que receber com base no seu salário, mais a média de adicionais feitas pelo período trabalhado, que são esses quatro. Então, esses R$ 500 de diferença que faz muita falta, você soma dos quatro, divide por quatro, vai saber o quanto tem que ser adicionado ao valor proporcional das suas férias na sua rescisão. Se você tem dúvida a respeito de cálculo na rescisão, a gente também já tem um vídeo completíssimo. É um pouquinho longo, mas ele é muito minucioso. Vale a pena assistir todinho, hein, gente? Não vale ficar pulando e depois vir tirar dúvida. Eu sei que parece complexo, é cálculo, dá dor de cabeça, mas, gente, são os seus direitos. Se você não cuidar do seu direito, do seu dinheiro, quem que vai cuidar? Não sei. Então, se você tem alguma dúvida quando você recebe a papelada, é seu direito questionar o DP da empresa. O DP ou RH, que eu digo, tá? E se eles não mostrarem boa vontade, esclarecer, calcular com você, você pode procurar o sindicato da sua categoria, pode procurar um advogado. Advogados, eles fazem consultas. Eles não funcionam só para ação judicial. Você pode ali contratar uma consulta, assim como você faz com um médico. Você pode maratonar o nosso canal, que está recheado de vídeo aí sobre os cálculos. E também deixar aqui nos comentários, se você tem alguma dúvida. Até se você trabalha no departamento de RH e DP, que é o caso de muitos seguidores que acabam sugerindo temas para a gente, tirando dúvidas, compartilhe o vídeo para aquele funcionário que tem dúvida. E, claro, compartilhe no grupo do trabalho e comenta sobre essa média na hora do happy hour. Faz falta e banca ali a roda de cerveja. Além de divulgar o nosso perfil no Instagram, tanto o meu pessoal quanto do canal tem dicas diárias para vocês. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar de antena ligada nas novidades. E até a próxima!